Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like, façam seu comentário Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixado no comentário aqui embaixo E também esse QR Code que está aparecendo aqui para vocês Que é a chave Pix do meu marido Milton Se quiser ajudar, é só apontar o celular E fazer a contribuição de qualquer valor que você deseje O WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos vandorquídeas No início do vídeo vocês percebem... Perdão, no início não, porque esse é o início No vídeo adiante vocês vão perceber o meu plantio dos meus bebês de catéria máxima Que foram tirados do pote 7 com esfagno E a importância de ser feito esse replante, tá bom? E aí o seguinte Francisco, tem orquídeas que eu posso plantar só no esfagno e na pala de arroz carbonizada? Tem muitas, muitas orquídeas Bubulfilos, asiáticos Maxilárias, igual essa maxilária milena Ela está nesse pote aqui com esfagno e pala de arroz carbonizada Há muito tempo E se desenvolve super bem Muitas outras orquídeas Existem ópias também, você pode Né? E... Mas sempre monitorando A questão do esfagno é monitorar a planta Observar se ela está se desenvolvendo, tá? Ou se ela está dando alguma... Se ela está apresentando algum sinal de estagnação É quando a planta... Você começa a perceber que ela está perdendo o vício, né? Quando a planta ela está desidratada Você percebe no vício do bubo E nas folhas, né? Enrugando O sinal de desidratação Pela falta de água Quando a planta ela está estagnada Você percebe que o vegetal dela fica com outro aspecto Um aspecto desagradável, tá? E aí o seguinte Eu já trouxe... Ah tá, olha só A minha cocleantes, a marginata Também plantada Com esfagno e para de arroz carbonizada Gente, isso daqui, ó É que ela estava em um local muito claro Nesse verão, né? Na primavera, verão desse ano O calor e a iluminação Eu acho assim que estava um nível mais alto Que prejudicou muitas plantas Então o que eu faço? Agora eu tenho que esconder ela Entre outras plantas Para que haja um melhor sombreamento Para que as folhas voltem a ficar verdinhas, tá? Tem muitas orquídeas Que são extremamente sensíveis Ao excesso de luminosidade E a gente tem que observar isso também Aqui nós temos uma catleia clande Eu apresentei para vocês essa peça de madeira Que é como se fosse um fundo de cachepô E plantei essa catleia clande albensis E aqui já tem um tempinho Foi em novembro do ano passado E eu queria mostrar o resultado para vocês Do enraizamento nessa peça Essa peça, ela é super interessante Porque ela permite um arejamento total da planta A planta não fica... Não corre o risco de pegar fungos Porque ela não fica úmida por muito tempo No entanto, se você descuidar dela Ela pode desidratar porque essa peça seca muito rápido Pode observar que tem sphagnum aqui Algumas pecinhas para reter umidade E a planta se hidratar Como que funciona? Você molhou a sua orquídea Ela tem que ficar úmida e molhada o suficiente Para que as raízes absorvam água e nutrientes Se você molha e ela seca imediatamente Não dá tempo da planta se hidratar Sugar água E muito menos se alimentar com os nutrientes Que vem nessa água Vou colocar aqui devagarzinho Devagarzinho Então sempre tem que ter esse cuidado Nós que cultivamos vários tipos de orquídeas Nós sempre... A maioria de nós Eu falo nós porque eu conheço muita gente como eu São os dois extremos Então aqui você pode observar Que tem vários tipos de orquídeas Não tem somente orquídeas Que gostam de pouca água Mais luminosidade É um mix E por isso que é importante A gente sempre monitorar Para ver se as plantas estão se adaptando bem Está iniciando a época de floração Das cataleias valquirianas Essa planta aqui eu já mostrei para vocês Olha que coisa mais linda na jangada Isso aqui foi um presente Que meu marido Milton Ganhou do Bruno Viveiros Foi em 2019 Em uma exposição Um bebê E eu amarrei nessa jangada Gente, olha só 2019 20, 21, 22, 23, 24 5 anos Isso mesmo? É, 5 anos E a jangada de café está perfeita Então Se vocês tiverem acesso A jangada de café A madeira de café Usem Eu estava dando Eu estava dando uns 4 anos De durabilidade Para a madeira de café Mas eu estou passado com essa daqui Que já está fazendo 5 anos Eu acredito que essa cataleia valquiriana 2001 vezes capelinha Vai florescer esse ano Porque ela está com 3 frentes maravilhosas E agora A partir de agora Começa a floração Das cataleias valquirianas A partir de março Março, abril Abril Eu acho que é março e abril Finalzinho de março Já começam a aparecer flores Da cataleia valquiriana Tá bom? Meus amores Deixa o like Muitas vezes as pessoas Assistem os meus vídeos E acham que Está tudo tranquilo Tudo favorável E a vida de orquidófilo Produtor de conteúdo Reprodução E etc Ela é feita de processos de trabalho Eu quero dar um exemplo aqui Que eu estou fazendo a limpeza Nas mudinhas Que são minhas filhas Minhas criações Como vocês podem ver aqui Eu usei um esfagno Eu lavei o esfagno E peguei o esfagno Mas era um esfagno Extremamente contaminado Com sementes de gramíneas Aqui é meu híbrido Estenhol pelietes Com voada e demensis Lá para o meio do ano Eu vou colocar todos esses bebês Aqui lá no site Da Urquilogia Porque são cruzamentos exclusivos Meus Então o que aconteceu O esfagno Que eu adquiri Estava muito sujo Muito contaminado E com essa gramínea aqui Que agora Eu tenho que vir Retirar Certo Essas mais altas Eu consigo arrancar com a mão E as baixinhas assim Eu venho com a pinça Vou selecionando E retirando Limpando Porque Essa gramínea Se ela Cresce muito Ela abafa A planta Não deixa a planta respirar Absorve com mais rapidez Os nutrientes Que a água traz E até mesmo Algum tipo de adubação E faz com que a planta Atrofie Eu quero mostrar Um cruzamento que eu fiz Que eu acho que vai ser Uma das coisas mais fantásticas Das minhas criações Que é Likaxe Alma de minha alma Com Skinner E vezes Maxilária Desvalxiana Então É um híbrido Intergenérico Entre dois gêneros Maxilares e Likaxe Que tem afinidade E é um babado Uma correria Confusão Então eu tenho que cuidar Bem desses bebês Para que Daqui um tempo Vocês possam Adquirir Então aqui Eu fico horas em pé Cuidando Plantando Limpando E as pessoas Acham as vezes Que é só O glamour Plantas floridas E etc Acabei de fazer Um cruzamento Com o sibídio Onde eu Coloquei Alguns gêneros Nesse sibídio Esse sibídio É um sibídio Espécie Se chama Sibídio Eri Treum E é um sibídio Bem assim Simplesinho Não é muito chamativo Nem muito decorativo Mas tem pessoas Como eu Que coleciona sibídio E gosta Aqui eu coloquei Gramatofilo Ancelia Gramatofilo Escripto Ancelia africana Cataceto Macrocarpo E outra espécie De sibídio Que eu não lembro Agora E vamos ver Se vai pegar É muito difícil Achar híbridos De sibídio Com cataceto Cicnox Cicnox E etc Mas Se pegar Vai ser uma novidade Aqui no Brasil Porque eu desconheço Aqui no Brasil Alguém que tenha Híbridos de sibídio Com cataceto Cicnox Galeandra Mormods E etc Vamos trabalhar Deixa o like E aqui vários bebês meus Híbridos De estenópia Gente Tem tanta novidade Com relação a estenópia É para deitar e chorar Estenópia Boar e Demensis Com Insigne Boar e Demensis Com Lietes Lietes Com Guto Lata Gente Só Babado Correria E confusão Muitos híbridos Bacana Sem contar os outros Que estão do lado de lá Né Coisas feitas por mim Então galera Eu estou fazendo O plantio Das minhas Cateleias Máxima Isso daqui é um cruzamento Que eu fiz É uma filha minha Eu cruzei uma Tipo com a semialba Provavelmente Vão sair todas Tipos Vocês podem observar Que elas vêm No potinho E elas vêm Com Esfagno Olha como Fica molhado Não é bom Então chegou a hora Do replante Isso daqui tudo é esfagno Que já foram retirados Dessas daqui Que estão plantadas No potinho Na minha mistura De casca de pinos Carvão e macadamia Moído Com brita zero lavada Meus bebês agora Vão engordar aqui E eu acredito Que no ano que vem Elas florescem Então galera Vou tirar a catleia máxima Desse vazinho Que está plantado Só com esfagno Eu peguei o lote Já assim Plantadinho no esfagno Já está bem molhado Porque facilita Eu tirar o excesso De esfagno Toda vez Que você receber Uma planta Que está no esfagno Está no esfagno Você tira o excesso De esfagno Aqui o potinho Já está furado Eu tenho o hábito De segurar Assim Vem pra cá vida E Coloco o substrato Dou uma cutucadinha Com o cabo Da faca Olha só Que bacana Que fica isso daqui Depois de plantado Vem aqui Com a minha mistura mágica Para dar uma engordada Nesse bebê Beijos Tchau